Oi gente, Bottoms em 60 segundos ou mais, olha o nome do filme aí. Então, lembra de Shiva Baby, aquela comédia de uns dois anos atrás, muito legal, bonitinha, engraçadinha, lesbiquinha? Este filme, Bottoms, é o novo filme da diretora e roteirista de Shiva Baby e da atriz de Shiva Baby, que aqui é co-roteirista e ainda tem a atriz de The Bear, sabe, que ganhou um monte de coisa já, maravilhosa. E tem a filha, essa aqui ó, de rosa agachada, é a filha da, esqueci o nome dela, daquela supermodelo dos anos, olha que louca, esqueci o nome dela, mas já lembro. E esse aqui ó, é o ator inglês que faz o papel do príncipe inglês naquele filme gay da Prime Video, aqui ele é o joque bonitão da escola e tudo se passa numa escola, né? Então, essas duas aqui que estão em pé de verde, elas são as duas melhores amigas que são lésbicas e elas resolvem criar um fight club, um clube da luta na escola, pra, na verdade, conseguir dar uns beijos nas minas gostosas das cheerleaders. É, elas não são bobas nem nada, mas aqui vai mais um filme que me irrita, que é comédia romântica gay, comédia gay, comédia lésbica, comédia romântica lésbica, onde os personagens LGBTQIA+, é, são sacanas, eles mentem, eles fazem um monte de sacanagem que aí no fim, ai, descobre que você tava sacaneando, ai, que saco, aí sai todo mundo de perto, aí volta todo mundo junto, mais um desses filmes. Eu tô meio, calma, eu tô meio chocado com o hype todo do filme, porque tão falando que esse filme era a salvação da comédia, não é? Longe disso. É, esse filme não é ruim, veja bem, ele só não é bom, como tão dizendo, que era a salvação de tudo, porque não é, não é bom nem igual o Shiva Baby, sabe? Esse filme é um filme de escola, mais um filme de cheerleaders, dos jogadores de futebol americano, das nerd estranha, tem as nerd estranha aqui, assim, do professor malucão, das lésbicas e das cheerleaders. A máquina do hype do indie, do cinema indie americano é boa demais, porque esse filme não é tudo isso, gente, desculpa, é legal. Você vai se divertir, bem dirigidinho, bem escritinho, bem dirigidinho, mas não é nada mais que isso, não, gente. Não é porque é um filme de lésbica, é um filme LGBTQIA+, cheio de mensagens bacanas, que tem que ser do caralho, não precisa, sabe? É um filme legal de lésbica, legal, de meninas inteligentes que se usam de subterfúgios para conseguir coisas que poderiam conseguir ou não também, sabe? Então, assim, eu fico puto com esses filmes, sabe? Naquele filme, naquela comédia romântica gay lá do... Sei lá o nome do filme também, que o cara era mó bonitinho e era gay, tava no armário e faz uma puta sacanagem. Vários desses filmes, na verdade, né? Então, é... Me irrita, me irrita. Eu poderia ter gostado mais do filme se não tivesse essa detalhezinha, assim. Mas é legal, você vai se divertir, tenho certeza. E lembrei, a mãe dela é a Cindy Crawford. A filha da Cindy Crawford arrasa no filme. Aliás, essas quatro meninas arrasam no filme. Essa daqui é a quinta, que tá aqui embaixo, ó. Cadê ela? Cadê meu dedo? Aqui. Essa aqui, ó. Arrasa também. O elenco é ótimo. Vale muito pelo elenco do filme, que é ótimo. Principalmente as meninas. Tchau.